Bom dia, meu povo! Não podemos fazer barulho, não podemos fazer barulho por quê? Porque agora são exatamente 4h49 da manhã. Eu já acordei. O Marcelinho tá aqui no quarto dormindo. O Marcelo tá ali se arrumando pra pegar o Marcelinho pra gente trabalhar. E eu vim gravar um vídeo pra vocês da nossa rotina, pra vocês acompanharem a rotina nossa aqui, como que é. Eu levanto 4h10 da manhã. 4h49, eu saio daqui de casa agora. Vocês vão entender o porquê. As coisas do Marcelinho já tá tudo pronta aqui, ó. Bolsinha do Marcelinho, da escola, a lancheirinha, a minha bolsa, a bolsa do Marcelo. Tá tudo ok, tô de pantufa aqui. Vou tirar, trocar, colocar o sapatão. O Marcelinho vai descer com o Marcelo e vocês vão acompanhar um pouco dessa nossa rotina de trabalho aqui em Portugal. Pra vocês verem um pouco da realidade, porque eu acho que a gente falta mostrar um pouco de como que é mesmo o nosso cotidiano aqui em Portugal. Então, fiquem aí no vídeo. Bora comigo. Vem ficar comigo esse dia pra vocês terem noção, tudo certinho, como que passa aqui nossa vida. Pronto, gente. Saindo de casa agora, ó. O Marcelinho já tá ali no colo do Marcelo. Tá de noite, ainda tá escuro. A gente pega o Marcelo esse horário, pega o carro, leva o Marcelo na casa de uma amiga minha, volta pra cá pra pegar a boleia pra ir trabalhar. Segunda paragem do dia tá ok, viu, gente? Ó, o Marcelão vai pegar o bebê, ele fica aqui na casa da minha amiga, eu vou aqui pegar as coisinhas dele. A gente deixa ele aqui, olha. Vem dormindo, todo empacotadinho, tá escuro, né? Vocês realmente não devem estar vendo quase nada, mas tá ali, ó, todo empacotado no colo do Marcelo. Então, essa é a nossa primeira parada, amor? É, é a nossa primeira parada. É, é a nossa primeira parada. Galerinha, partiu pra casa agora? Olha os dois aí de uniformezinho, todos arrumadinhos. Agora eu partiu pra casa e peguei a boleia pra trabalhar, amor. Quantos quilômetros você anda? 22, né? Eu 33, não, 32, né? Eu 32 quilômetros. Ó, gente, minha boleia tá chegando lá. Aí o Marcelo tá me zoando aqui, falando que ele comeu dois pão, tomou café e ainda deu tempo dele chegar. É isso, vida? Tá me zoando, mas minha boleia chegou a tempo. Partiu, Goiás! Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo. Olha o trabalho. Ó, tá empolgado hoje o homem, rapaz do céu. Bom dia, menina. Já voltou, meu povo. Bonito, né, vida? Quem viu a gente sair nas quatro da manhã aqui que mudou? A roupa, porque a cara tá a mesma coisa. A cara tá a mesma coisa. Jesus, amado. Gente, já cheguei em casa. Já são 4h10 da tarde. Eu chego mais ou menos umas 3h20. Já tomei um banho. Tô indo no supermercado agora fazer compra. Vou gravar um vídeo pra vocês de compra. Vai ser a maior compra que a gente já fez aqui em Portugal. A gente vai comprar muita coisa mesmo, porque a gente tá literalmente precisando de tudo. Deixamos as coisas zerar mesmo pra poder fazer essa compra, sabe? É, comprando tudo. Então, assim, eu compartilhei um pouquinho com vocês da minha rotina. Gente, eu não sei se a imagem vai tá boa. Deixa eu virar pra cá. Ai, que aqui a imagem fica pior. Por quê? Porque mostra mais a minha cara feia. Mas, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês um pouco da minha rotina. Um pouco de como que é a nossa vida aqui em Portugal. Um pouco de como que a gente passa os nossos dias. Porque quando as pessoas estão vindo pra cá, eu acho que as pessoas idealizam a Europa, idealizam uma coisa diferente, idealizam, sei lá, um país das maravilhas que não é. Aqui é um país normal. Você vai trabalhar, você vai acordar cedo, você vai ter que ralar, você vai ser assalariado. Vai ganhar um salário X, que é uma base, né? Que quase todo mundo ganha a mesma coisa. Então, assim, não pintem uma realidade que não é. Venham preparado pra realidade mesmo. Quero apoiar esse celular, porque senão cansa meu braço de ficar segurando. Mas estou sem nenhum tripé aqui embaixo. Mas a gente vai conversando assim, ó. Então, gente, o que eu quero deixar vocês? Eu quero deixar vocês preparados pra uma realidade que é, na verdade, sabe? Não vim aqui achando que é um país das maravilhas, entendeu? A gente acorda às quatro da manhã, tenho que levar o Marcelo pra poder, alguém levar o Marcelinho pra escola, porque eu deixo ele na casa da minha amiga. E a minha amiga leva ele pra escola. E agora a gente chega, toma um banho, descança um pouquinho e vai buscar o Marcelo na escola. É, no Porto, eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém. Então, a gente teve que se sacrificar de uma maneira em arrumar sempre um trabalho com um horário diferente, eu e o Marcelo, pra poder alguém ficar com o Marcelinho, porque eu não conhecia ninguém. Então, foi um ano da nossa vida desse jeito, porque ter alguém pra cuidar do nosso filho, ter alguém perto pra nos apoiar, pra nos ajudar nesses momentos, gente, é uma coisa que a gente tem que dar muito valor. Então, nesse caso, se eu não tivesse ninguém pra ficar com o Marcelinho, não teria essa possibilidade, o Marcelo teria que sim arrumar um horário diferenciado da mesma maneira, e a gente não se viria, no caso, pra poder ter ele pra ficar com o Marcelo. Então, é uma coisa corrida, sabe? Acordamos quatro da manhã, pegamos a boleia aqui, cinco e vinte, chegamos no trabalho dez pra seis, eu saio do trabalho duas e meia da tarde, chego aqui em casa mais ou menos umas três e dez, o meu trabalho é bem cansativo, o meu serviço é bem cansativo, é uma rotina bem exaustiva, eu confesso pra vocês, não é à toa que eu tô bem afastada do YouTube, não é à toa que eu não estou gravando tanto vídeo pra vocês, porque sendo real, falando pra vocês a realidade mesmo, é porque eu não estou conseguindo, eu estou muito cansada, já faz dois meses que eu tô na fábrica, já tô mais adaptada, mas não tem como você se adaptar a um serviço que é pesado, porque ele não vai deixar de ser pesado, então cansada você sempre vai estar, o Marcelo faz um horário diferenciado, ele faz uma semana sim, uma não, mas essa é a nossa rotina gente, eu chego aqui, busco o Marcelo, faço janta e me deito às nove da noite, porque quatro da manhã eu tenho que estar de pé de novo, ou seja, é cansativo, aos sábados e domingo é descanso, no meu caso, um sábado sim, um sábado não, porque eu ainda faço hora extra aos sábados, ou seja, tem sábados que eu trabalho, igual esse sábado agora eu vou trabalhar, não vou descansar, mas é isso daí galera, é a rotina de um imigrante, na verdade assim, não vou nem falar para vocês um imigrante, porque eu acho que isso é uma rotina de qualquer pessoa, uma rotina de pessoas normais, de portugueses, de espanhóis, de italianos, de ingleses, é uma rotina de uma pessoa comum, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está em busca dos seus sonhos, uma pessoa que acorda às quatro da manhã para trabalhar, e para lutar pelo que ela quer, mas, é um vídeo diferente, porque eu sei que vocês gostam mesmo, de acompanhar um pouquinho da rotina, a gente está saindo agora para fazer compra, então fica ligadinho aí, amanhã eu vou soltar esse vídeo para vocês aí, de compras, o que a gente gastou aqui, para poder comprar, basicamente, quase tudo para casa, então vocês vão ficar bem cientes, de quantos que a gente gasta aqui, qual que é o valor e tal, mas é isso, foi um vídeo para vocês acompanharem um pouco, e espero que vocês tenham gostado, para quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui embaixo gente, que dá bastante trabalho, acordei quatro da manhã, ainda deixei um tempo para poder, acordei mais cedo do que eu acordo, para poder conseguir gravar, para poder conseguir fazer as coisas, com muito carinho para vocês acompanhar, tudo do lado daí, um beijo grande, me segue no Instagram também, se você não me acompanha lá no Instagram, gente, estou com uma olheira, olha o tamanho dessas olheiras, meu Deus do céu, mas é isso gente, realidade a gente se vê por aqui, vocês já estão cansados de saber, espero você amanhã, fica com Deus, até o próximo, e agora sim, fui!